No início era o verbo. Na linguagem do rap eu encontrei o que faltava pra minha poesia, que era misturar a poesia com o rap e achar uma coisa que ligasse com a minha comunidade. Lancei um livro em 97 e as pessoas compraram pra me fortalecer, mas ela falou ó, não tô entendendo nada que você tá escrevendo. Em 95 eu já fazia fanzine, vendia os fanzines na rua, tentava mostrar pras pessoas. Era mais fácil eu mandar um fanzine pra Fortaleza do que vender dentro da minha comunidade e ninguém lia onde eu morava, as pessoas não liam, até hoje não nem, a maioria. Então eu não tinha muito com quem me comunicar. Acabava de ler um livro do Bucobes que saia na rua doido pra contar pra alguém e não conseguia manter o diálogo, sabe? Falava dois minutos, meu, acabei de ler um livro chamado Misto Quente, cara, você tem que ver, as histórias são foda e tal. Ô, beleza, eu vou lá em casa lá pegar um cigarro, já volto aí. E o cara ia embora e eu ficava lá no poste. Eu sempre dava conselho pros meus amigos, sempre falava muito, assim. Hoje em dia, mulheres desses amigos meus, sempre quando eu vou na casa deles, falam tá vendo? Ele sempre falou pra você, ó, agora você tá fodido aí, desempregado. Ele falou, esse cara vinha aqui todo dia falar pra você do negócio de financeiro, lembra? Quando eu escrevi o carro pra pegar, eu tinha uma camisa, uma calça ganhada do ex-patrão da minha mãe e um sapato. Eu não tinha mais nada que isso. Eu tinha um sofá azul, tá ligado? Onde eu dormia. E a vontade de escrever um livro, eu pegava um notebook emprestado no amigo meu chamado Ice. Ele pegava o notebook da mãe dele, eu escrevi o livro e ele devolvia o notebook pra mãe dele numa pasta escondida dentro do notebook. Lá no Minhocão tinha a editora que me contratou pra fazer o Capão Pecado. O último capítulo eu não tinha escrito, eu escrevi lá. E o cara pôs uns panos de mesa, que lá não era a casa dele. Eu dormia nos panos de mesa, eu e o Cebola também, que tava comigo lá na época. E eu terminei o livro lá. Passei muita dificuldade pra escrever esse livro, assim. Passei dificuldade mesmo, não tinha nem o que comer direito. E terminei esse livro numa crise fodida, assim. Tipo, o pessoal do bairro achava que eu tava louco, depressivo, tá ligado? Falei, esse cara tá louco, vivo trancado aí escrevendo. Mas foi um livro que eu me dediquei bastante. E ninguém entendia o que era escrever um livro, um romance. Eu entendi desde o começo que o livro não ia me dar sustento. O livro era uma coisa que eu queria fazer, que precisava sair dentro de mim, mas ele não ia me dar sustento. O que ia, talvez, me ajudar era as roupas. E eu comecei a entender, logo cedo também, que a comunidade tinha uma paixão por marca. Eu vi os carros adesivados Nike, adesivado Brooksfield. Eu falava, caramba, como o cara pode adesivar Brooksfield, mano? Uma camisa polo que custa 300 pau, tá ligado? Tipo, tá errado isso aí, mano. Eu comecei a dar os adesivos, comecei a vender os bonés. Comecei a falar que era uma marca do Capão, voltada pra comunidade mesmo. E era feita por nós. Então, todo mundo que eu chamei pra marca, que fazia marca, era feita por nós. O cara entrava, tem Tony Caltry? Não. Tem Brooksfield? Não. Tem Hang Lose? Não. Fido Dido? Não. Aí, então demorou. O que que tem aí? Não, tem essa marca, uma marca de favela. De favela? Ô, viado, eu vou usar um bagulho de favela. Eu tô procurando uma marca tipo do Havaí, tá ligado? Se é a clube e tal. Aí eu falava, mano, deixa eu te falar pra você. Essa marca do Havaí não existe. É feita na favela. Você já viu um cara havaiano, costurando uma havaiana, dançando ola-ola? Um cara surfando, parando de surfar pra costurar roupa, velho? Não, mano. Mas eu falei, mas isso é ilusão. Ih, mano, você já vê esse bagulho aí de revoltado. Eu só quero uma roupa, velho. Só quero cantar uma mina. Eu falei, não, mano, mas você tem que acordar pra realidade. Eu, cara, eu não quero, velho. Eu só quero cantar uma mina. E aí tinha toda essa ideia na loja, né? Essa concepção que a gente falava. Aí de 10 eu pegava um, sabe? O cara fala, é mesmo. Tem lógica, mas esse bagulho aí nem preto tem nos cadernos, mano. Os caras tudo branco. Eu falei, então, mano, tá vendo? Eu tô falando pra você, mano. E aí esse cara voltava depois, comprava uma camiseta. E aí ficou anos e anos a gente trabalhando essas pessoas, né? E elas se apoderando da marca e usando o símbolo e tal. Isso tudo surgiu paralelo. Até eu montar a literatura marginal. Eu também não me enquadrava com os livros. Eu nunca me enquadrei como autor. Eu era um fator isolado ali. Eu me sentia tipo na Sibéria, sabe? Não é aquele escritor russo lá na Sibéria. Eu andava com punk, andava com um cara morador de rua. Andava com todo mundo que tinha uma cultura. E tinha mesmo. É incrível. Eu achava um cara morador de rua lá no Jardim Irene. Aí o cara parava. Pô, mano, tudo bem e tal. Eu fui adventista, viajei pra Europa e tal. Aí eu começava a conversar com o cara. Eu falava, carai, esse cara já leu Lênin. Com um cara morador de rua leu Lênin. Ninguém aqui. Nenhum professor de história leu Lênin. E o morador de rua lia Lênin. E aí eu aprendi com esse cara. Meus livros que eu escrevi, eu nunca esperei ganhar nada. Com os livros também. A não ser a atenção das pessoas. Mudar a vida de alguém lendo. Ou ela chorar. Ou ela ri. Ou ela se emocionar. Ou ela sentir tesão. Ou ela sentir medo. Porque é pra isso que história serve. Eu não acredito nesse negócio da fórmula. Eu vejo assim, seja foda no livro. Aí eu vou ler e falo, nossa, isso aqui tá tudo errado. Eu fui esses dias numa reunião de startups. Que o cara falou, a primeira coisa, o cara falou assim, se você quer montar uma startup, a primeira coisa que você tem que fazer é cálculo. Você tem que ter o dinheiro pra começar. E se esse dinheiro não der pra você fazer o investimento e retornar, não faça. Se eu fosse fazer isso, eu não teria nada. Eu nunca tinha feito nada na minha vida. E eu acho que a maioria das pessoas aqui também não. Eu cheguei a ter cinco lojas. Distribuí pra São Paulo, quase toda. Montei uma franquia na Alemanha. A gente teve loja, uma loja no Japão, sabe? Então, franqueado nosso no Japão. Fiquei mó feliz. E depois eu descobri que eu não queria ter isso. Eu perdi o aniversário da minha filha, porque eu tava numa franquia na Zona Oeste. E aí depois eu descobri que eu não queria ter um bolso de dinheiro e um monte de loja. E eu descobri isso com o Chico César. Um músico. Porque ele chegou na minha casa um dia, ele veio contando roupa, tudo, e ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô contando as roupas. Aquele dia foi muito foda. E ele falou, e o livro novo? Eu falei, mano, tá parado, já tem três anos o livro novo. E ele falou assim, cara, desculpa, você nunca vai ser reconhecido por um grande empresário. Aí eu falei, o quê? Ele falou, você nunca vai ser reconhecido por ser um grande empresário. Você é um cara esforçado, mas você se tornou um administrador pra você sobreviver. Mas você é um escritor, cara. Você é um cara que as pessoas vão te reconhecer a vida toda ou como um escritor, um cara da palavra. Você faz o que é de melhor pela palavra, mano. Isso aqui é só uma coisa pra você sobreviver. Aí aquele dia... Ah, sabe quando o cara fala uma verdade no seu cara? Você fala, mano, eu sei que isso aqui eu tô fazendo por esforço mesmo, mas não é o que eu amo, assim, sou apaixonado. O que meus livros têm, foi diferencial desde o começo, é que não tem julgamento. Julgar é fácil. As pessoas têm uma coisa ruim, que elas colocam valores delas sobre as dos outros. Então, o maior erro de todo mundo é dizer assim, nossa, eu vi aquela menina morta, eu coloquei no lugar da minha filha, coloquei a minha filha no lugar da... Não, você não tem que colocar a sua filha no lugar da menina. A sua filha tem outra história de vida, graças a Deus. Aquela menina foi assassinada. Se comova por ela. Porra, será que você não consegue se comover por um cara que tava preso há 10 anos e tá cumprindo 25? Sabe? Será que você não consegue se comover por um cara que chutou um portão e pegou mais seis meses de penalidade? Será que você não consegue se comover por um cara que roubou uma manteiga e pegou oito anos de cadeia? Né? Ou será que você não consegue se comover por um cara que foi esfaqueado na cadeira três meses antes de sair? Não consegue? Porque você tem que colocar um primo seu que tá no crime junto? Que lógica tem isolar? Você me isola pra quê? Você me dá 10 anos isolado pra quê? Por que você tá me passando isolado? Se você não deixa eu me comunicar? Se você não me ensina o que eu não sabia? Se você não me dá o valor que eu não tive? Se você não me dá a cultura que eu precisava? Beleza, eu cometi um crime. Eu cometi um crime, eu preciso ser condenado, eu preciso ser reavaliado, eu preciso ser reeducado então me dê isso, me dê condições de aprender, me dê condições de voltar pra sociedade e pedir desculpa e ser um novo homem e arrumar um emprego e poder pagar impostos e poder fazer a vida que eu tomei ou o cara que eu roubei valer a pena. Mas não me faça voltar pra sociedade pra tomar outra vida, pra tomar outro celular, pra tomar outro carro, pra poder esfaquear mais alguém e aí os outros falam não, tem tudo de bom pra eles comerem, nossa, mistura melhor que da minha casa, gente. Vocês não tem noção, eu conheço o cara que faz a comida dentro da cadeia, eu converso com todas as instâncias da cadeia, tá ligado? Eu converso com todas as instâncias, eu tenho todos os processos, vocês não tem noção do que é, vocês não tem noção do que é. Não cabe todo mundo mais nas penitenciárias e a gente tá fazendo fábricas de monstros, porque eles estão lá e a gente não tá, por isso que se criou as facções, porque tem um buraco nisso aí tudo, tem um buraco, onde não entra o sistema, onde não entra os projetos educativos, onde não entra o projeto que nem o de vocês, é o humanitas, né? Eu não sei, eu sei que falava humanitas, a humanitas, onde não entra projetos, não são bem-vindos projetos desses, fica o vazio, entendeu? E aí onde tem o vazio, entra o outro lado também, certo? Onde alguém vai preencher esse vazio. O sistema, ele é feito perfeitamente pra isso, pra manter negros, pobres e brancos, pobres, presos. Eles serem mortos, eles se dividirem em facções, eles criarem as próprias leis, e eles se assassinarem, tanto na cadeia como na rua, enquanto os ricos gozam em condomínios particulares, em ilhas particulares, aviões particulares, e vivem em sua minoria de 1%. A elite acha que o dinheiro é só em benefício dela, mas o dinheiro também vem de baixo. E a gente tem um problema sério, que uma facção está virando uma máfia. E quando uma facção vira uma máfia, é dinheiro contra dinheiro. E aí é outra questão. E quem estuda a máfia no mundo todo, sabe que quando um dinheiro encontra com outro dinheiro, tem uma coisa chamada guerra. porque não tem espaço para doer dinheiro. O dinheiro de uma máfia e o dinheiro de uma elite, eles não se encontram em algum momento. Esse é o problema.